A fotografia em preto e branco guarda segredos através das suas linhas ocultas. Ela causa estranhamento pela sua falta de cores, mas também proporciona harmonia com a sua iluminação carregada de poesia. Assim como num teatro, a fotografia em preto e branco destaca o personagem, fazendo o centro da cena, o protagonista do mundo. Olá, meu nome é Jonathan Holdorf e eu estou aqui para falar de fotografia mais uma vez. E hoje eu quero falar especificamente sobre fotografia em preto e branco. Como você deve ter visto aí na introdução do vídeo e provavelmente pelas cores desse vídeo, que no caso é a ausência de cores, eu quero falar sobre fotografia em preto e branco porque é uma coisa que realmente me... Apesar de eu não fazer muita foto em preto e branco, é uma coisa que se destaca bastante quando eu vejo uma coisa que eu posso fazer a foto em preto e branco. Por exemplo, sempre quando eu vou fazer uma foto, eu tento pensar ela, se ela seria legal em preto e branco. Principalmente quando tem uma iluminação legal. Geralmente tem alguma coisa que se destaca e o preto e branco fica lindo nisso. Mas não é sempre que eu deixo ela em preto e branco ou que eu penso em continuar com essa ideia do preto e branco, porque não é sempre que é o mais interessante para aquela foto. Mas quando é, eu procuro sempre usar. Então o preto e branco para mim é muito mais uma coisa... Eu vou lá e eu vou... Essa foto seria boa em preto e branco porque ela merece ser em preto e branco. Não porque eu pego a câmera e saio tirando fotos em preto e branco e vejo quais são as melhores. Eu acho que tem uma diferença. E isso é muito de opinião também porque eu não acho que tudo é bom em preto e branco assim como nem tudo é bom em colorido. Então eu só uso o preto e branco quando eu vejo necessidade de usar o preto e branco. Meio bravo. E isso eu acho porque o preto e branco transforma a cena. É diferente do colorido que ele traz vários elementos. O preto e branco destaca um elemento só. Ele torna a cena mais dramática. Deixa um negócio mais poderoso. É como se você estivesse no teatro e aquele elemento destacasse. Vem aquela luz de cima e destaca aquele elemento. Eu acho que o preto e branco serve para isso. Você está ali na rua e vê um elemento que precisa ser destacado, que é muito colorido ou muito louco ou coisa assim. E que não funcionaria tão bem no colorido. E você vê que no preto e branco funciona porque ele tira toda a distração ao seu redor e destaca aquela coisa bonita assim em preto e branco. Ou até mesmo se, por exemplo, nessa foto aqui que está aparecendo na tela, é uma foto de várias linhas e coisas e objetos geométricos. E isso não ficaria tão legal em colorido porque aí dá para ver toda a sujeira, dá para ver a cor meio chata da foto, do lugar. Então o preto e branco ele tira tudo isso e torna aquela imagem algo muito mais pesado, mais profundo de ver. E a iluminação aqui é importantíssima. Não adianta só ter um preto e branco e ali tirar pá, está preto e branco. Não. A iluminação é importante. Por exemplo, nessa foto, como eu falei antes, do teatro, ela não é a melhor foto do mundo, mas ela destaca porque o elemento ali, ele fica único ali no meio. Todas as cores somem e você só tem esse elemento no centro, essa pessoa caminhando em direção ao destino dela e tem uma luz em cima dela que destaca ela, exatamente porque ela precisa ser destacada. E o mais legal do preto e branco também é porque dá para criar coisa surrealista com ele. Não é só, eu já falei não é só várias vezes, mas não é só uma foto comum. Pode no mundo, no mundo ali fora, não precisa muito de Photoshop, essas loucuras. Para fazer uma foto surrealista basta você olhar um pouquinho diferente, ter um pouquinho de loucura na cabeça e enxergar elementos diferentes aí. E o preto e branco proporciona isso, porque ele dá uma dramaticidade, dá uma coisa meio incômoda às vezes. Então eu gosto de procurar o preto e branco nisso também, procurar coisas surrealistas. E aqui na tela está aparecendo também algumas fotos em preto e branco que eu criei um visual mais surreal nelas. Que em colorido talvez não funcionasse ou talvez não tivesse essa sensação chata de ver essas fotos assim. E por mais simples que elas sejam, às vezes você tem uma foto preto e branco que é super simples, mas nessa simplicidade dela ela cria uma complexidade muito grande. Por tudo isso que eu já falei nesse vídeo, ela consegue transformar o que seria simples em algo complexo, gigantesco, enorme e é muito bom ver isso. Mas é isso aí, eu só queria dar uma comentada sobre o porquê eu gosto de foto preto e branco, porque eu acho que o preto e branco me encanta, apesar de eu não usar sempre. Se você também gosta de foto preto e branco e tem motivos ou discorda de mim, pode comentar aí, porque ninguém aqui é... Mas se você também gosta de foto preto e branco, gosta de tirar foto preto e branco, deixa nos comentários e também você pode mostrar o que vocês gostam de fazer, o que você acha mais legal de olhar e por que você acha legal também. Deixa aí nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir e é isso aí, até mais!